Olá, minha gente, boa tarde, cheguei, tudo bem? Vamos soltando aviãozinho, gente, sabe o que eu tô vendo? Olha que loucura, eu fiquei, eu e o Ricardo decidindo fazer essa live agora, eu coloquei a blusa do avesso, e aí, tudo bem? Vai assim mesmo? Ah, não falta mais nada, né? Coloquei a blusa do avesso, bom, tudo bem. Tô perdoada? Tô perdoada? Vale, né? Vale porque é o seguinte, eu acho que o assunto é muito interessante, com blusa do avesso e tudo, porque nós queremos saber, depois desse brilhante trabalho, dessa brilhante entrevista sempre do meu amigo Cabrini, mais uma vez chegando ali na frente, né? Nós queremos saber o seguinte, tem muita coisa estranha nessa história, não é? Tem muita coisa estranha. Então, já sabe, na hora eu pimba, cadê? Não minta pra mim. Então, vamos lá? Olha, gente, vamos soltando aí, mandando a flechinha, aviãozinho, chamando as pessoas. Ah, eu vou colocar aqui o nome da live, não precisa nem colocar, todo mundo já sabe, né? Caso quer, MC Kevin, né? Já vou te chamar, é, Ricardo, peraí, já vou, só vou colocar aqui, MC Kevin, cadê? Vou fixar aqui meu comentário. Marquei que é o nome da live, sabendo o que nós estamos falando. Já vou pegar o Ricardo aqui. Ricardo, Ricardo, tá aqui. Tá assim uma coisa, eu tava lá, não, não tava, eu moiei, eu não moio, não sei mais nada. Ricardo, eu entrei com a roupa do avesso. É assim, furo de reportagem é como está, né? Não, mas olha isso, bom, mas vale, porque eu tenho certeza que a sua análise tá mais do que esperada, não é? Também tô arrumando aqui, viu? Você entrou de sopetão e eu também tô arrumando na ponta-forta. Vai chegar uma hora que o Jair e o Ricardo vão fazer live de pijama. É, pensei nisso agora, pijama e pantufa. Mas o que conta é o conteúdo, porque o Ricardo tá acompanhando o caso como nós estamos, todos vocês, temos as mesmas dúvidas, temos os mesmos questionamentos, vimos aí depois a moça inocentar praticamente o VK do momento da queda, atacar o Jonathan, o Jonathan falar que não tava lá, que ele não usa moia, e aí tudo nas redes sociais, tá uma bagunça, então aqui tá o homem que analisou tudo. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Vamos ver desde o início, então, que acho que vai ser bem legal. A primeira notícia que eu tive contato, acho que todo mundo, né, foi de uma, duas pessoas que estavam, acho que aqui em São Paulo, falando do que aconteceu lá no Rio, dizendo, olha, o MC Kevin tava tentando passar de uma sacada pra outra e caiu. Essa foi a primeira notícia. Então, ele tava tentando passar de uma sacada pra outra e estavam trolando ele, ele se assustou e caiu. Essa foi a primeira. Tanto é que muita gente, pois, apagou esses stories e tudo mais. E aí, com o decorrer da semana, as pessoas vieram vindo, dando as suas declarações. Então, a primeira pessoa que eu vi, se eu não me engano, foi o Jonathan, né, junto, foi um trechinho bem curtinho, junto com o advogado dele. E eu vi um menino ali com muito medo, né, as pessoas perguntaram, o que você viu ali? Eu não vi tristeza, mas eu vi muito medo, mas muito medo mesmo. Depois veio a Deolane, esse é o nome, né? Que eu sou... Deolane, é. Eu sou ótimo pra trocar nome, ou errar. Então, Deolane. Aí, a Deolane fez com o Cabrini dentro do programa do Bate. Então, a Deolane fez aquela entrevista grande, extensa. E o que eu vi ali? Eu vi uma mulher que amava, amava o Kevin. Você percebe ali que ela realmente tinha muitos sentimentos por ele. Eu vi também uma mulher que muito forte e resiliente no sentido de conseguir separar ela quanto advogada e ela quanto mulher, esposa ou noiva. Tem muita gente que fica brigando, ah, ela era noiva. Ela tá dizendo que era mulher dele, eu vou pelo que ela sentia. Ela se considerava casada com ele. Então, independente se ela é casada, noiva, seja lá o que for, era companheira dele. Esse é o detalhe. Ela se sentia mulher do cara. É isso aí. Então, o que eu vi ali foi uma pessoa que desassociou, eu até falo nas considerações finais desse vídeo, o quanto isso é importante em momentos críticos, às vezes, acontece alguma coisa na tua vida que você precisa desassociar. Você precisa ter essa habilidade de desassociar você como mãe, você como filha, você como companheira e falar, opa, peraí, a caixinha do sentimento, eu vou deixar de ver um pouquinho. Você deve ter passado por isso, Márcia, várias vezes. E a gente tem que separar e falar, prático, o que eu vou fazer agora? Mecanismo de sobrevivência. É isso aí. E ela está nessa vibe. Eu não sei se ainda ela está, mas é que nem eu falei, muitas vezes a gente é forte aqui, mas a gente chora sozinho no banheiro ou com Deus. Então, eu vi uma mulher, muitas pessoas falam assim, nossa, mas ela está tranquila e tal. Mas não. Ela separa, ela fez essa desassociação e ela está muito convicta que ela não vai parar enquanto ela não descobriu o que aconteceu. Até porque ela é uma advogada criminalista, duas irmãs também advogadas e tudo mais. Ela deixou a mulher em casa e levou para o assunto a advogada. Exatamente. E ela faz algumas perguntas que realmente são extremamente contundentes, que é, o Kevin vivia uma vida onde ele bancava tudo, essa é a grande questão. Então, ela não falava sobre uma briga de amizades, mas uma briga de usurpar. Então, ela é muito clara dizendo, eles usurpavam o Kevin. Então, vivia uma trupe ali que usurpava a grana do cara. Então, era um ralo sem fim ali, ou um buraco sem fim, sem fundo, onde usurpava aquela situação toda. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo em seguida vem o VK com o depoimento. E nesse depoimento do VK, muito bem feito, por sinal, você percebe o escritório da advocacia que sabe gerenciar a crise, sabe gerenciar a crise. Fizeram um depoimento com uma câmera ótima, com ambiente neutro, utilizando-se ali, tanto a angulação de... Porque tudo isso é linguagem silenciosa. Tudo isso são aspectos. A linguagem silenciosa não é somente expressão. Mais uma vez, as pessoas acreditam que a linguagem silenciosa é somente expressão. Não, é um dos aspectos. São sete. E tem o rito da mensagem. Tem toda a narrativa. Então, ali você vê... Lembra daquele... O que eu vi da vida? Lembra no Fantástico? Que era tipo assim... Era uma parte do Fantástico que eles falavam assim... Eles entrevistavam pessoas. Então, por exemplo... Ah, vou entrevistar a Márcia. Em vez de ter um entrevistador dizendo... Márcia, como é que foi a sua chegada em Portugal? Ah, sim. É pergunta em off. É pergunta em off. É isso que chama? Pergunta em off. Então... Pergunta em off. Era pergunta em off. Aí você começa assim... Então, a câmera está aqui, né? Então, quando eu cheguei em Portugal, o que eu mais senti foi... Então, você... É como se você estivesse conversando... Sim, mas teve a pergunta que eu te perguntei. Ricardo, o que você fez quando chegou em Portugal? Aí cortam essa parte, gente. E entra só a resposta. A gente fala entrevista em off. Entrevista em off. E detalhe, é como se você estivesse conversando com a pessoa e uma câmera, tipo, pegando você ali naquela conversa. Então, foi feito... Então, você vê que aquilo não é por acaso. Você vê que ele está olhando. Muita gente falou assim... Será que ele está lendo? Não. Ele estava se olhando na câmera. Então, ele estava se olhando na câmera. Tanto é que se ele estivesse lendo, ele não teria tanta dificuldade em achar palavras. Você vê que ele é limitado em encontrar as palavras certas para expor o que ele está pensando. Isso é natural desse mundo funk. Eles são muito limitados em terem uma quantidade de palavras interessantes para transportar aquilo que está na minha cabeça para o mundo. Então, você vê que tem muitas coisas ali que são bem primárias, bem dificultosas mesmo para se expressar. Só que a narrativa está muito bem feita. Tipo, tem um começo. Nossa, eu e o Kevin... Eu e o Kevin somos muitos amigos. Eu lembro lá na Avenida Edge e tal, tal, tal. Então, era como se fosse um documentário. Então, tinha o começo. Então, ali eu falando da minha relação com ele. Aí, depois, no meio, vem eu respondendo para a Deolane, dizendo, olha, existe uma troca. Ele me dava grana, mas eu dava energia. Então, existia ali uma simbiose. Existia ali um toma lá da cá. Então, todo momento, ele tenta se justificar. Tipo, eu estava na cola, eu estava na aba, mas ele também precisava de mim. E aí, nas minhas expressões e tudo mais... Que é o sentimento de culpa, Ricardo? Não, aí vamos lá. Isso que é interessante. Quem está com muito medo é o Jonathan. Esse cara, ele está mais tentando se posicionar dizendo, eu vivia com ele porque ele também precisava de mim. Só que, nas minhas expressões, no inconsciente dele, não demonstra isso. Nas palavras, sim. Mas no inconsciente, não. Tanto é que se as pessoas... Tudo isso que eu estou falando está no meu canal. Então, depois que vocês assistirem essa live, que vai ter muitas revelações aqui, inéditas, coisas que eu vou falar ainda na análise de hoje, que só vai provavelmente a seis horas ir para o ar, porque é muito material. Depois vocês podem ir lá no meu canal, não me intera para mim, e assistir com calma. Porque hoje vai ser a quarta análise do caso. Então, o que acontece? Eu vi ali uma narrativa, uma construção, um gerenciamento de crise, muito bem feito, por sinal. Muito bem feito, por sinal. Onde, no meio, ele praticamente está respondendo a Deolani. Dizendo, olha, eu não usurpava, eu não era um cara assim. Existia uma troca, nós éramos amigos e tal, tal, tal. Tanto é que eu dou nas conclusões finais que esse cara está se justificando, mais do que qualquer outra coisa. Você não vê tristeza. Quando você vê tristeza, é uma tristeza do que estão atacando ele e a família dele, no caso o VK, dizendo, cara, estão me atacando, atacando minha filha, atacando minha vida, fez assim, como é que ele fala? Fez assim, tal. Então, ele está com muito medo, tristeza, na realidade, não apareceu medo não, apareceu tristeza, quando as pessoas estão atacando ele e atacando a filha dele. Acho que é filha que ele tem, alguma coisa assim nesse sentido, né? E termina com quase que uma declaração de amor, né? Tipo, olha, é como se o Kevin estivesse vivo ainda. Gente, eu preciso de você, você é uma lacuna na minha vida e blá, 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 blá. Quase faltou fazer um coraçãozinho. Então, você vê que foi uma narrativa construída, tem edições, não é uma coisa... Na minha opinião, como público, né, Ricardo? Não como profissional, como público, foi extremamente formal, sabe? Foi assim, nós éramos amigos. Não era assim, cara, meu amigo morreu, sabe? Pô, cara, a gente estava junto. Dane-se o que vocês estão pensando, era meu amigo. Não era para acontecer. Era, foi sempre, sim, sabe? Foi muito... Não, foi, se tivesse uma musiquinha de fundo, nossa, ficaria tipo perfeita, né? Só faltou uma musiquinha tipo... Plá, 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 plá. Só faltou colocar. Então, é assim, mas o gerenciamento de crise, eles pecaram um pouquinho. Eles poderiam deixar um pouquinho mais natural, né? Mas ali foi feito. Ali, com certeza, tem profissionais ali, muito bons atrás, para construir toda aquela narrativa. Então, teve começo, meio e fim, teve acho que uns dois cortes ali. Pegaram o principal, então foi fazendo várias perguntas, perguntas em off, ele foi respondendo. E depois pegaram as melhores partes e colocaram no ar, né? Certo. Isso foi... E aí, o que eu digo? Eu digo o seguinte, Márcia. Ali, tanto conclusões da análise, como conclusões de vida. O que eu senti na análise do que ele me mostra ali? Do VK? É, do VK, exatamente. O que eu vi ali? Até porque ele não conta nada dos dias. Ele conta sobre a justificativa de ele viver na cola do outro lá, né? Então, eu percebi o quê? Uma pessoa que tinha, ao mesmo tempo, muita admiração pelo Kevin, e, ao mesmo tempo, ele tinha vontade de ser o Kevin. É isso que eu vi ali. Bom... Então, eu vi... A velha história, né? É, eu vi uma pessoa com muita admiração e vi uma pessoa, tipo, eu queria estar ali. Eu queria ser essa pessoa. Isso é, como eu falei, é um... Existe um... Assim, aí eu até falo nesse vídeo. A ganância, ela é legal. O que não é legal é inveja. O que é a ganância? Eu olhar para a Márcia e falar assim, cara, a Márcia, ela tem uma desenvoltura. A Márcia, ela sabe conduzir. Poxa, a Márcia já foi apresentadora de palcos, né? Inclusive, poucas pessoas sabem. Você fez, inclusive, aquele da Globo, não foi? Qual que você fez que era o Fala Garoto? Não foi você? Não, não. É o que eu fiz, não. Eu fazia no SBT, é. No SBT. No programa livre. É. Então, você é uma pessoa que consegue falar com o público A, B, C e D. Então, de repente, eu falo assim, cara, eu quero isso aí. Mas eu quero isso. Você ambiciona, você aspira. É, eu tenho essa... Ambicionar é uma coisa. Essa gana. Não, tipo assim, nossa, a Márcia é muito boa. Nossa, eu vou tirar a Márcia para ser... Eu quero estar no lugar dela. Entendeu? Eu quero ser ela. Aí, lascou. Então, é tênue isso. Entre você desejar ser igual e você tomar o lugar. Eu acho que a frase seria essa. Desejar ser igual ou você tomar o lugar. E ali eu vejo um conflito mental, íntimo dele, nesse sentido. Vendo toda essa linguagem silenciosa que ele passou. E está tudo bem no sentido... Você não viu uma culpa do tipo... Poxa, mesmo que ele não tenha incitado o outro a pular, mas, de qualquer forma, quem levou a mulher, quem incitou a garota de programa, quem armou o teatro ali da bagunça, foi ele. Você não viu essa culpa? Calma que nós não chegamos lá. Aí, a gente não chegou lá ainda. Calma que a gente não chegou lá. E lembrando, eu tirei tudo do que eles me deram. Tudo que eu analisei foi material que eles me deram. Então, vamos lá. E tudo isso depois se fecha no final, numa grande conclusão final, que eu vou revelar aqui para você em primeira mão. E depois, se as pessoas quiserem esmuiuçar mais ainda, depois vão no meu canal, porque lá está tudo mais detalhado. E aí, vem a análise de ontem. A entrevista. A entrevista de ontem. Então, o que nós temos ontem? Nós temos o Jonathan falando. Temos a Bianca, que é a garota de programa, falando. Temos de novo a Deolane falando, mas aí foi chovendo uma olhada. Já tinha. Aproveitaram coisas das entrevistas anteriores. Então, eu nem analisei mais. E tem o VK. Inclusive, o VK falando com o Schegotino. E eu também nem precisei pegar, porque ali você vê que é um outro cara. Você vê que fora daquela situação da geração de crise, é um cara que está meio que apavorado. Ali ele está apavorado. Talvez não colou àquela situação que os advogados queridos. Então, você vê um cara que está... Ah, entendi. Está numa adrenalina. Essa eu não vi, essa eu não vi. Ele está numa adrenalina com o Schegotino ali. Está aí. Não, pá, não sei o quê. Então, é uma outra pessoa. Você vê uma outra pessoa ali. Agora, vamos lá. Qual que é a grande questão? Até eu vi um pessoal perguntando. E aí? Eles incentivaram ou não? Então, vamos lá. Existe, primeiro, se você pegar a semântica da palavra, incentivar, é você dizer assim, vai, vai lá, pula. Vamos lá, pula. Pula que é legal. Uhul, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você pode, você consegue. Isso é incentivar. Agora, você pode ter feito o que a gente chama de seeding, ou seja, semear uma ideia? Sim. E isso aconteceu. Então, vamos lá. Vamos na narrativa dos fatos. E depois a análise. Conhece-se uma garota de programa na praia. Os caras virado. Então, você tem um grupo de pessoas que tem, meio que por natureza, ostentar, usar drogas, vida louca, e aproveitar todos os minutos. Aí você está ali, virado, de madrugada. Então, o seu corpo começa a padecer por você estar virado. Seu corpo começa a padecer pelo uso aberto ali de maconha. O seu corpo, sua psique, começa a padecer. Não, e tinha mais. Tinha mais. Tinha maconha e o delegado falou... O MD. MD, né? É, que é uma droga sintética que te deixa muito eufórico, a sensibilidade lá em cima, até a níveis de alucinação. Então, você está com a psique, você está com o seu corpo, você está com aquilo que você tem dentro de si aflorado. Então, o que acontece? Você não tem domínio, você não tem domínio da sua consciência. É, e aflora. E também aflora o que você mais quer fazer. Então, você fica mais corajoso, você fica mais potente, você fica mais permissivo. São três grandes cestos só. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Esses são os três grandes cestos das nossas crenças, que possibilitam ou limitam. Só tem três. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Todas, todos os nossos comportamentos, todos. Eles estão três, três, nesses três grandes cestos. Quando você está, por exemplo, ô Márcia, você, obviamente, em algum momento da sua vida, você já encheu a cara, não encheu? Ah, claro. Tá. Amigos seus já encheram a cara perto de você, não encheram? Sim. Você tinha aquele amigo que bebia e só chorava? Claro. Você tinha aquele amigo que bebia e ficava violento? Briguento, é. É. Você tinha aquele amigo que virava o palhacinho? Ele era super engraçado quando bebia? Sim. Eu era esse, inclusive. Eu era o palhacinho. Então, o que acontece? A bebida, a maioria das drogas, a maioria das drogas, ela não vai mudar a tua personalidade. Ela vai expor mais aquilo que você tem dentro de você. Ou seja, a massa crítica desce e eu demonstro o que eu sou. Tem pessoas que bebem e vivem e choram. Tem pessoas que bebem e viram valentes. Tem pessoas que bebem e viram engraçadinhos. É. Ou seja, eu só vou revelar aquilo que eu sou, porque eu fico mais permitido. A gente fala, a bebida entra, a verdade sai, né? É, é isso aí. Entendeu? Então, o que acontece? A gente está num grupo, aí, para piorar ainda, um grupo de moleques. É moleque. Um grupo de moleques, entendeu? Onde a grande tábua de mandamentos é você ser um cara que ostenta, ser um cara extremamente permissivo, com drogas, com sexo, com traição, onde tudo é permitido, e onde, quanto mais você fizer e mais você exacerbar aquilo, você está legal. Então, quanto mais transgressor você for, legal. Quanto mais sacana você for, legal. Quanto mais tudo, no máximo, você é legal. Aparece uma garota de programa, eles falam, pô, por que não? E aí, sobe-se com a garota de programa para fazer sexo com o Kevin. Então, agora, isso que eu estou dizendo, eu peguei dois relatos para fazer sexo com o Kevin. O programa era com o Kevin. Só que daí o cara que está na aba fala, eu também quero, tio. E aí o Kevin fala, beleza, então vou pancar essas duas. Milão meu, milão seu. Posso fazer uma pergunta? Pergunta não. Posso fazer uma suposição? Muita gente pode até pensar o seguinte, por que, gente, isso aqui é suposição minha, tá? E aí o Ricardo vai ver se entra em alguma forma na análise dele. Por que, então, ele inventou de pegar uma garota de programa na praia? Porque, na verdade, ele queria, mas quem ia pagar era o Kevin. Então, o Kevin precisava ser o autor da história. Porque, na verdade, ele queria. É, eu acho que ali todo mundo queria. Isso é ali, todo mundo queria, né? Todo mundo queria, é como eu falo. Parece que a iniciativa foi dele, né? Na realidade, a iniciativa foi de um outro até. Acho que um tal de Lucas. O primeiro que chegou na garota, depois nem participou de nada. Porque ele chegou, opa, você está olhando lá, como é que é, como é que não é. Até que uma hora ela fala, eu sou GP e eu quero grana. Então, beleza, já que você quer grana, então vai rolar um presentinho e tal, que é o dinheiro. E aí, eles sobem. E a coisa, Márcia, se desenrola em praticamente, pelo que eu vi na cronologia, 30 minutos. São 30 minutos que acontecem tudo. Ou seja, em 30 minutos, ela transa, pelo que eu entendi, não sei se com penetração ou não com os dois, mas com penetração confirmada, com VK. Há essa briga toda entre o Jonathan e há essa queda. E aí tem esse ato. Então, vamos lá. O que todos concordam. Olha que interessante. Vamos colocar o que todos concordam. Os quatro elementos. Os quatro, não, os três, né? Porque o outro foi o que morreu. O Kevin foi o que morreu. Então, desses três elementos. Bianca, Vitor, que é o VK e o Jonathan. O que eles concordam e o que eles discordam? Lembrando que toda essa análise depois vai subir lá no Não Minta Pra Mim, lá por volta das seis horas, no máximo. Vocês vão ver ela, mas eu estou dando exclusividade aqui pra Márcia. O que eles concordam? Concordam que sabiam que era uma garota de programa, o programa foi acertado, subiram de forma escusa, ou seja, primeiro sobe o VK pra disfarçar, depois sobe o Kevin pra consumar o programa. Sobe-se, eles chegam lá dentro e ninguém tem camisinha. E aí fica aquela coisa, cadê camisinha? Cadê camisinha? Cadê camisinha? Eu não quero camisinha. Aí o Jonathan, inclusive, sobe atrás com o intuito de também transar com a menina. A menina fala assim, não vou transar e... Até porque três é demais, não quero, alguma coisa assim, tipo, nem pagando ela queria. Falando, não quero, não vai rolar, já era pra ser um, agora já são dois, tal, não sei o quê. E aí surge essa primeira camisinha. Então não tinha nenhuma camisinha. Surge essa primeira camisinha que Jonathan vai buscar. Jonathan volta com a camisinha, entrega a camisinha, o VK cata e ele usa. Porque não tinha nenhuma camisinha. Eu não entendi direito se tinha só uma e depois ele trouxe mais uma, mas eu não tenho como, porque daí ele fala que quando traz a camisinha, o VK põe. Se o VK põe, não tinha usado. E aí vem a história do eu quero ver, eu quero ser o voyeur. Eu quero ser o cara que fica assistindo. Já que eu não posso participar, eu quero ser o voyeur. O Jonathan queria ver. O Jonathan queria ver. O quarto tem menos de 20 metros quadrados. Eu mostro isso na minha análise. Ou seja, quando eles falam, ah, ele ficou escondido atrás da cortina, pode ter acontecido, de repente a menina tá transando, olhando pra lá, ou nem olhando, né? Ele passa sorrateiramente e fica atrás da cortina. Os três concordam com isso. Então até aqui o que eu tô dizendo, os três concordam. Ele fica atrás da cortina olhando. Até que em algum momento vem que ele tá lá, a menina fala, porra, ele tá aqui ainda? Aí o Kevin reclama, sai fora, porque não tá legal você estar aqui. Só que nesse interim, o próprio VK diz que alguém manda um recado pra ele dizendo que a Deolane estava atrás dele. Então o primeiro que parece que conta essa história é o VK. ele diz, amigão, uma mensagem. Moiou, moiou, fica esperto, moiou, moiou. Né? Eu tava até lendo aqui pra chegar nesse ponto aqui. Aí, nisso daí, parece que o rapazinho, pelo menos, tanto a Bianca quanto o outro dizem, que ele fica escondido no banheiro e em alguns momentos ele olha, ele quer participar, aí depois também rola um moiou, moiou. Ele diz que não, mas nessa hora que ele fala que não falou, ele dá muita incongruência, né? Muita linguagem silenciosa não casa com o que ele diz. Eu creio que também ele diz. Até porque a própria menina fala, eles, eles votaram pilha. Eles vieram com essa história do moiou, moiou. Eles, é no plural, eles falaram. e você percebe que o Jonathan diz que não falou, só que pra mim, parece que ele falou. Então, os dois estavam ali falando. Só que daí tem um problema. Aí que começa a porca torcer o rabo. Então, até aqui, tava todo mundo meio que, ah, foi isso que aconteceu. Né? Só que, tem um problema. Tanto o VK quanto a menina, principalmente a menina, a Bianca, diz que o Jonathan estava dentro do quarto quando o Kevin cai. Só que, tanto a Bianca e principalmente o VK, eles tiram o Jonathan de dentro do quarto. Como? Na narrativa. Então, vamos lá. Olha que interessante. Agora eu vou abrir assim, ó. É. Agora que o bicho vai pegar. É agora. Vamos lá. Então, existia um seeding? Existia uma semeadura de que a Deolanda podia aparecer lá? Sim. Isso aconteceu. A Bianca confirma isso. O VK confirma isso. O Jonathan não confirma. Mas ele, meio que, a linguagem silenciosa dele diz que não. Diz que realmente existia esse seeding mais de uma vez. Ó, a Deolanda está aí, cara. Ó, tio. A dona está aí e tal, não sei o quê. E pai, não sei o quê lá. E moiou, 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 moiou. Né? E aí, em algum momento, a Bianca diz assim. Aí, aí que começa a bagunça, a confusão toda. Tem hora que a Bianca diz que estava na cama e aí o Kevin vai para a sacada e o VK vai para o banheiro que ele já tinha transado e ia se limpar. Ia tirar a camisinha e se limpar. Aí ela diz que olha para um lado, quando ela olha para o outro... Kevin ou VK? Não, VK vai para a sacada, para o banheiro. Ela está na cama e o outro vai para o... vai se limpar. Né? Vai para o banheiro. Beleza? Então presta atenção nisso. Vamos ver se vocês chegam na mesma lógica. Olha que legal. Eu estou na cama. O quarto é minúsculo. Tem tipo 5 por 5 ou 5 por 4, mais ou menos. É 5 por 4. É 20 metros quadrados. É 5 por 4. Ele tem 5 por 4. Sendo que metade praticamente... Metade não, mas tipo 2 metros é banheiro. Então a área da cama é praticamente 3 por 4. É 12 metros quadrados e mais o banheiro e o corredorzinho. Mas vamos lá. Você está na cama aqui. Aí ela diz assim, o Kevin foi para o... E lembrando, narrativa faz parte da linguagem silenciosa. Kevin vai para a sacada e a... O VK. O pessoal perguntando assim, ele falou não foi por mal. Não, ele falou não foi normal. Normal. Eu vi várias vezes. Eu vi várias vezes. Eu vi em câmara lenta. Ele fala não foi normal. Ele não fala não foi por mal. Isso daí é teoria da conspiração. Eu vi várias vezes. Eu olho para lá. Quando eu olho para cá, o cara sumiu. Isso foi uma das versões. No que ela diz ontem, o Cabrini, ela diz que está entre a cama e a sacada. Gente, entre a cama e a sacada, se for uma cama, duas camas de solteiro, eu só tenho 20 centímetros entre a cama e a sacada. Se for uma cama de casal, que é juntar duas camas de solteiro, muitas pessoas não sabem disso, mas o hotel é o seguinte, você separou a cama, é de solteiro. Duas juntas com uma manta que eles põem lá, vira uma cama de casal. Aí ficou 50 centímetros. Você tem 50 centímetros. Ou seja, se eu estou de pé aqui, conversando, e isso é o que ela disse, que eu estou aqui e depois ela vai para a sacada. E ela está na sacada junto com o cara e o outro, o VK, sai, anda até o banheiro e vai tomar banho. Beleza? Ele disse que ficou 3 minutos lá. Versão do VK. Depois que eu fiz o que eu tinha que fazer, o Kevin chama a menina para a sacada. Nós vamos para a sacada, ela entra na sacada, eu fecho a cortina e vou para o banheiro. Beleza? Ele diz que em 3 minutos ele sai do banheiro, que é dentro do quarto, sai do banheiro, anda, tipo, a porta do banheiro praticamente está com a porta de entrada do quarto. A porta do banheiro está aqui, o banheiro está aqui. Então eu abro a porta do banheiro e já estou dentro do quarto. Ando pelo quarto, abro as cortinas e vejo um vulto do Kevin caindo. Isso foi o que ele disse. Vamos lá. A pergunta, que não sei se o pessoal já se ligou. Onde está o Jonathan? Então, uma hora ele está no quarto, outra hora ele não está. Então, no momento da queda, o Jonathan não tinha como estar no quarto. Tanto pelo que a Bianca fala, tanto quanto o que ele fala. Se eu estou dentro da sacada, Jonathan pode estar dentro da sacada, sim ou não? Não, porque senão viria ele, certo? Eu, que sou o VK, fecho as cortinas. Dentro da sacada está Bianca e Kevin. No quarto, eu me viro, vou até o banheiro e estou no banheiro. O Jonathan podia estar no banheiro? Não. Porque eu fui tomar banho no banheiro. E não há possibilidade deles terem feito essa narrativa e omitindo a presença do Jonathan. Porque seria natural eles falarem, então o Jonathan estava ali e aí eu abri a cortina. Ou seja, eles tiraram o Jonathan do quarto. Porque se o Jonathan... O que é atrás da cortina? Quando eles falam atrás da cortina, é dentro da sacada. Porque atrás da cortina, você tem ou parede, que não cabe em ninguém, ou a sacada. Simples assim. Ou seja, não tinha Jonathan nesse momento dentro do quarto. ele pode ter entrado outras vezes ou inúmeras vezes dentro desse período. Ah, vou entrar, não vou entrar, vou levar a camisinha, vou ficar escondido. Mas no momento, pelo que eles dizem, não dá para ele estar lá dentro. Simples assim. Outro ponto. A sacada, ela tem um guarda-corpo. O que é guarda-corpo? Pode ser um vidro, pode ser um metal, pode ser um... qualquer coisa ali, uma barra. Ela tem um guarda-corpo de mais ou menos... Então a sacada está aqui, o perfil da sacada está aqui. Ela tem um guarda-corpo de ferro fazendo assim. Sacaram isso? Então aqui está... Aqui é o precipício, aqui é a fachada do prédio. Aqui é a queda. Aí tem um guarda-corpo que faz isso aqui, de mais ou menos uns 20 centímetros, que cria um vão, olha que loucura isso, que cria um vão entre a parede que divide as duas sacadas. Então você tem uma visão da sacada do lado de pelo menos uns 20 centímetros. Por exemplo, um cachorrinho passaria por ali. Você está entendendo? Porque tem uma coisa ali. Agora, Márcia, o que é o seeding? Vamos lá. Imagina que eu chego para você e falo assim, você sabia que nesse prédio... Nós chegamos no apartamento. Eu e você chegamos no apartamento e tal. Aí eu falo para você assim, Márcia, você sabia que nesse prédio aqui, as cafeteiras já pegaram o fogo duas vezes? É, pegaram o fogo duas vezes a cafeteira. Beleza. Passa um pouco de tempo, eu falo assim, você está sentindo o cheiro de queimado? Mais uma pecinha no seu inconsciente. Passa um pouco de tempo, eu falo assim, Márcia, está pegando fogo! O que você vai fazer? Acredito, acredito. Por quê? Porque eu criei um seeding, uma semeadura de algo que poderia estar acontecendo. Então, Deolanda está por aí, Deolanda está procurando, miô, bababá, bababá, o cara está na sacada. Se acontece um estilo muito forte, ou externo, ou da minha cabeça, eu vou acreditar que aquilo é real. Então, se eu falo alguma coisa, ou eu já estou com aquela mente aberta, já estou com esse gatilho aberto, já estou com essa percepção aberta, se eu ouço uma voz de mulher parecida com a da minha esposa, se eu vejo alguém se aproximando, que pode ser parecido com a minha esposa, se eu vejo alguém e falo, cara, eu tenho que me esconder. Só que, no depoimento da... Depoimento não. O que a Bianca fala com a mãe dela, ela diz o seguinte, meia hora depois que ele cai, com uma voz super tranquila. Então, eu estava no quarto, a voz era essa, eu estava no quarto com o MC Kevin, mais um outro MC. E aí apareceu um outro querendo participar, eu achei que não era legal, inclusive o Kevin disse, sai daqui, senão você vai me arrastar. É... Ó, e moiou, moiou, porque a fulana está aí. Eu não sei quem é essa fulana. E aí ela termina assim. Aí, ele foi para a sacada. Ó, vou ler aqui, vou mostrar aqui. Dá para ver aqui, ó? Aham. Tá, vou ler o que é do Cabrinho ontem. Eu vou ler para vocês. A última frase dela. Aí, ele foi para a sacada. E o cara falou. Aí, ele foi para a sacada. E o cara falou. Um cara. Pô, se esconde. Sai fora. Não sei o quê. Fui muito rápido. Quando eu olhei, ele já, tipo, se balançou. Eu acho que não aguentou o peso do corpo, soltou e caiu. Então, parece, segundo a Bianca, que houve um estímulo quando ele estava na sacada. Um cara que já estava com aquilo na cabeça. Minha mulher vai me pegar, minha mulher vai me pegar, eu estou brigado com a minha mulher, minha mulher brigou comigo, e não sei o quê, blá, blá, blá. e alguém grita. Pô, se esconde. Sai fora. Não sei o quê. E aí, o cara se toma um susto e tenta se esconder. Você está entendendo? Estou. E é isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão falando. Então, nos depoimentos oficiais, tem um pequeno hiato, ou seja, um pequeno período de tempo que ninguém fala com detalhes ou com uma sequência fluida, que é a hora deles irem para a sacada. Do impulso, do impulso da sacada. é. Do dele estar na sacada e a queda. Simples assim. Então, essa parte, tanto o Kevin quanto ela, eles meio que sumiu esse lapso de tempo. Sumiu, esse lapso de tempo sumiu. E, inclusive, não é novidade, a Deolane, Deolane, ela fala assim, é que ela não conseguiu se expressar, mas ela diz assim, ah, estão desconexos, estão, mas ela não conseguiu limitar isso que eu estou dizendo agora, que é essa parte que está estranha. E, quem estava no quarto para dizer, pô, se esconde, sai fora e não sei o quê? Então, agora... Quem estava no quarto naquele momento? Eles mesmos colocaram somente três pessoas no quarto. Kevin, Bianca e VK. Exato. E depois, aí também tem uma, uma história aí que o Jonathan pode ter voltado, não é? Para trazer mais camisinha e aí falado, molhou, molhou, tua mulher está vindo, uma coisa assim. Agora, eu quero saber uma coisa. mas isso, vamos lá, isso está dentro ainda da possibilidade dele estar no quarto, você entendeu? Ou seja, trazendo camisinha e conversando e dialogando. Agora, esse ponto dos três minutos, tanto é que a Bianca fala, eu não vi a porta bater e eu não vi ninguém dizer nada. Agora, ela disse que ouviu nesse exato momento, esse lapso de tempo, esse comprimento de tempo, dar um e tomar banho, o outro chamar ela para a sacada e quando esse cara que sai do banheiro vem para cá e abre a cortina, o outro se joga. Entendeu? Entendi. Agora, Ricardo, quando a Bianca, ela foi muito firme e enfática em acusar o Jonathan e o Jonathan também muito em se defender, ela está louca. Bom, aí depois tem uma outra conversa que eu não quero misturar agora. O choro da Bianca, as palavras da Bianca, você atribuiu 100% de credibilidade? Vamos lá. Primeiro que, como eu disse, uma parte do relato dela acaba não sendo congruente com o que ela mesmo disse para a mãe dela e não acaba sendo congruente com o que o Kevin disse em relação e o que ela mesmo disse em relação a quem estava no quarto, porque ela se levanta e vai para a sacada. Então, Jonathan não estava na sacada. Kevin se levanta e vai para o banheiro. Jonathan não estava no banheiro. Então, Jonathan não estava no quarto, não estava na sacada e não estava no banheiro. Onde estava Jonathan, então? Se em todo esse percurso ele não estava lá. Então, colocar ele lá dentro eu acho que foi um malabarismo de narrativa que eu não consegui compreender. Tá bom. Então tá bom. Ok. Quero só seguir a tua linha. Espera aí. Só para eu não me perder. Seguindo a tua linha. Ele foi colocado dentro da narrativa, né? Tá bem? Vamos seguir essa linha. Qual o interesse dela de colocar o rapaz nessa história? Aí deixo para a polícia decidir. Essa parte tem que deixar para a polícia decidir. Como eu falo, eu analiso o que eu vejo. Agora, o que a polícia vai destacar daí é com a polícia. É a polícia que vai desvendar o porquê que essas narrativas foram dessa maneira. Eu estou dizendo o que eles mesmos falaram. Então, eu não entrevistei ninguém, eu não fiz nenhuma pergunta, eu só analisei aquilo que estava disponível na internet. E acho que a galera já começou a entender talvez algum tipo de suposição. Eu não vou fazer suposições, eu só vou dizer aquilo que eu vi. Agora, o choro, eu explico muitas vezes lá. O Cabrini, o Cabrini é quase um, como é que fala? É quase um investigador, né? Por que que ele faz? Ele faz a mesma pergunta várias vezes de formas diferentes. Isso, várias pessoas que já conversaram com ele, já falaram. Ele faz a mesma pergunta até, então, quando você vê, ele fala com a... Quando ele está mostrando na edição lá do Cabrini, tem uma hora que a Bianca está tranquila. De repente, ela está em lágrimas. Então, ela partiu do zero para aquilo? Não. Aquilo foi, ó, marretada, marretada, marretada. Aí, quando ela põe para fora algo que é importante para a narrativa do programa, eles recortaram e colocaram lá. Ou seja, é uma mentira aquilo que ela diz? Estou dizendo, não, mas é óbvio que ali foi depois de muitas e muitas perguntas do Cabrini. O que eu achei um pouco fora de tom, se você pegar a narrativa e o storytelling, é a intensidade dos adjetivos que ela se refere ao Jonathan. Então, é tipo, esse cara é um monstro, ele é um monstro, ele, meu Deus, eu não aguento nem ouvir a voz dele, meu Deus, ele é um monstro. Gente, uma pessoa que morreu. Espera aí, o cara não estava nem no quarto. Eles dois não colocaram ele no quarto. E como é que eu vou nessa intensidade tão grande se quando eu vou conversar com a minha mãe não é dessa maneira? E outra, e quando eu, tipo, eu não conhecia o cara, não conhecia ninguém e um monstro, um monstro é quando eu faço uma atrocidade. Normalmente, quando está essa ânsia, essa repulsa, primeiro, é quando você tem uma ligação muito forte com o falecido, com a pessoa que recebeu. Por exemplo, eu vou falar da... Nós falamos do vereador Jairinho, mas do menino. Aí nós usamos a palavra monstro. Porque existe uma... Como é que se fala? existe uma intensidade de atos e objetivos e a intenção que fala esse cara é sádico, esse cara é um monstro, esse cara é sem alma, sem amor, né? Então eu achei... Se ela falasse porra, esse cara é frio, esse cara é mentiroso, esse cara está inventando, esse cara não sabe o que fala, tudo bem. Agora, a intensidade das palavras, o desespero do choro de confrontar o Jonas, para mim, foi muito grande. Foi excessiva, né? Foi excessiva. Destou. Destou, né? Destou. Destou aquele rompante emotivo, emocional, tanto em palavras quanto em choro e tudo mais. Isso dentro da narrativa. Então, e é como eu digo, está muito estranho, está muito estranho, está muito confuso. Só que, por quê? Porque não veio toda a verdade à tona. Toda a verdade não veio à tona. Agora, uma coisa que eu acho que eles fizeram foi tirar o Jonathan do quarto, no momento da queda, que é algo que o Jonathan disse. Eu entrei várias vezes, eu fiquei no quarto, eu tentei ficar atrás da cotina, eu tentei ficar no banheiro, eu tentei de alguma maneira participar, mas quando ele fala eu não estava lá no quarto, ele parece estar muito conciso e convito a isso. Ele parece muito conciso. Tanto é que eu não sei se foi ele que pagou o quiosque, mas ele disse que ele precisava descer para pagar o quiosque e o quiosque foi pago tipo 3, 4, 5 minutos antes da queda do Kevin. Ou seja, é humanamente impossível você estar pagando o quiosque e estar lá em cima. Não é impossível. Mas estou dizendo assim, isso se for verdade que ele disse que ele que pagou o quiosque. Entendeu? Agora, ele disse também que quando ele está voltando ele encontra o VK. Provavelmente devem ter pessoas que viram isso, porque ele falou que quase embateram, pessoas que quase bateram o carro. Devem ter câmeras de segurança, com certeza, mostrando isso. E ele fala, as câmeras vão mostrar o que eu estou dizendo. O próprio Jonathan joga para todo mundo dizendo. O que eu estou dizendo as câmeras vão comprovar. Então, o cara jogar para o público que as câmeras vão mostrar que ele veio da praia, encontrou o VK, o VK vindo do hotel e ele vindo do quiosque para o hotel, tem câmeras ali. Tem câmeras, com certeza. Na frente de um hotel sempre tem câmeras de segurança. Entendeu? E outra, o lobby. Outra, mas o quinto andar não estava funcionando. Beleza, mas normalmente esses hotéis eles têm câmeras no meu apartamento tem câmera no elevador? Você acha que no hotel não vai ter? Então, tipo assim, deve ter câmera no elevador, deve ter câmera no lobby, para ver quem saiu, quem subiu, quem desceu. Certeza. Certeza. Porque é uma questão de segurança, ainda mais no Rio de Janeiro, um lugar movimentadíssimo. Agora, gente, Ricardo, para mim fica o seguinte, olha, um, por que essa moça já seguia o MC Kevin há um mês ou uma semana, mas enfim, seguia antes de conhecer. Coincidência? Fica a pergunta. Onde está a aliança? Fica a pergunta. A mulher estava no hotel, não é? O VK sabia disso, está certo? Tudo bem que estavam drogados, localizados. Vamos na praia pegar uma mulher, mas eu sei que a mulher dele está no hotel e ela representa uma ameaça real para o bem-estar do meu amigo. Por quê? Porque ela pode pegar meu amigo no fraga. Certo? Mesmo assim, eu disse, vamos nessa, tá, tudo bem, drogas, altera a consciência, o álcool, tá, tá bem. Agora, por que que a Bianca serviu o Kevin? O Cabrini perguntou? Não. Acho que não, pelo jeito não. Então eu queria saber, Bianca, quer falar com a gente? Porque olha, eu e o Ricardo, nós fizemos aquela live com o pai da menina Laura, a justiça deu para a menina Laura, para o pai, para o pai, a guarda exclusiva da menina Laura, tal. Quer dizer, mais ou menos, bate um pouco com aquilo que a gente está vendo, com o que são as verdadeiras fadas. Então eu queria, respostas que eu queria, onde está a aliança, por que ela seguiu o MC Kevin, bom, coincidência, tá bom, por que o VK sabendo que a mulher estava no hotel? Não era assim, cara, vamos sair de balada e a tua mulher está lá na tua casa dormindo. Não, a tua mulher está no hotel, ela pode descer e flagrante, não é? Eu gosto muito, às vezes, Marta, de tipo assim, porque a gente, o ser humano e tudo mais, a gente tem uma veia criativa muito grande, não é? A gente, às vezes, quer não acreditar no fácil, no simples e quer criar uma teoria da conspiração muito grande. Aliança, por exemplo, aliança é muito simples, aliança é o seguinte, isso a gente já ouviu várias vezes, já ouvi muitas vezes, mas muitas vezes, não é uma ou duas, mas muitas vezes, que uma pessoa que se acidenta, são muitas pessoas que passam por essa pessoa, então, é a polícia que chega, é o próprio pessoal do hotel que chega, ou os transeuntes ali na rua, é o pessoal que vai fazer o resgate, é dentro da ambulância, é o pessoal que chega ali, é alguém que está olhando, é às vezes, então, aquele corpo, vamos dizer assim, ou aquele enfermo, aquela pessoa acidentada, ela passa por muitas pessoas e a gente sabe que muitas pessoas ou algumas pessoas não têm boa índole e realmente não estão nem aí para a integridade da pessoa, a pessoa vai lá e arranca tudo que puder arrancar, isso é verdade, eu já tive vários amigos que em acidente de carro, entre o acidente e chegar no hospital, sumiu carteira, sumiu anel de ouro, sumiu tudo, então, a aliança está simples, a aliança, alguém pegou, esse alguém pode ser inúmeras pessoas, muito simples, agora, o fato de estar naquele local, Márcia, eu já vi cada história que saiu de menos, eu já vi cara, porra, já vi cara prontar, o casal Pôncio, os Pôncios, a mulher estava no andar de cima e ele transando com a coisa no andar de baixo, então, é o risco, muita gente gosta do risco, então, falar, nossa, mas será, porque a mulher dele está fazendo, cara, tem muita gente que faz um risco absurdo, tipo assim, absurdo, de estar num quarto e o outro está transando no outro e está ali, entendeu? Então, isso também é até, agora, ela, realmente, o que dá uma margem assim de seriado Netflix, é, ela seguiu o cara um mês antes, mas, pode ser uma coincidência? Pode, vamos pensar ao contrário, quando a gente faz linguagem silenciosa, a gente tem que fazer engenharia reversa, para ver se a gente não está alucinando, então, a gente tem que pensar muito nisso aqui, alucinação, que é o seguinte, se eu quisesse dar fim no Kevin, né, por que que eu escolheria dentro de um hotel, com muitas câmeras, com pessoas que poderiam estar olhando, como teve gente que gravou, com uma menina que todo mundo viu, que subiu, para depois fazer um cara, eu não faria ali, eu faria no momento que supostamente alguém roubou, esses, faria o cara de repente, trocava o remedinho dele para uma overdose de qualquer coisa, ou seja, para, se eu quero, se eu quero matar essa pessoa, eu não faria num hotel público cheio de câmeras, com muita gente olhando, com muita gente que poderia ver um entra e sai, não tem sentido escolher esse lugar para fazer, você entendeu? Eu jamais, eu jamais iria tão longe, eu jamais iria tão longe, eu acho que não, eu acho que talvez, não sei também, não sei explicar essa coincidência, não sei dizer, mas o que eu também vi, não sei se é verdade, gente, vocês que estão aqui na live, acompanham mais detalhes, dizem que a Bianca conhecia o VK e ao mesmo tempo eu escuto que eles se conheceram na praia, então eles se conheceram ou se encontraram? Eu não acredito que tivesse uma conspiração de morte do rapaz, acho que seria Rui, Ritchcock, anos demais, mas eu queria entender isso, ele se conhecia, ela conhecia o VK? É, isso que a gente vai ter que ver, pelo que ela diz, é meio que não, por quê? Porque se, celular deixa muito rastro, as pessoas não tem ideia o quanto que celular deixa rastro, mas muito rastro, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, se Márcia, se nós nos encontrarmos num hotel pra jantar, tipo, olha Márcia, o Google sabe que, o Google Facebook sabe que eu e você estivermos juntos, sem você fazer check-in, sem nada, você, na hora que você tem o rastreamento e os caras conseguem abrir e botar isso e pedir pra ver o gel tracking, você consegue saber quais são as pessoas que você se aproximou, inclusive, sem dar check-in, sem nada, simplesmente com o celular ligado, o outro celular ligado, se você se aproximar, as pessoas sabem com quem você teve, o tempo que você teve, fazendo o quê? Hoje a internet, ela deixa muito rastro. Muito. Muito. Então, dá pros caras saberem se a pessoa encontrou ou não aquela pessoa nos meses antecedentes, com quem, não é só falar e mandar, é só se aproximar da pessoa. Você se aproximou e ficou lá algumas horas num hotel, ou num restaurante, ou em qualquer outro lugar, isso deixa rastros. E isso é possível você, com o software, você descobrir. Você entendeu? Olha, isso é verdade. Agora, uma coisa é certa, a mãe não suportava o VK, pelo que eu vi, tudo que ela disse. Ela dizia, meu filho, não olha com as más companhias, tá. A mulher não suportava o VK. Então, me parece que o VK era aquela laranja que ninguém quer dentro do sapo para não estragar as outras. Não, o Kevin não era santo, não é isso que eu estou falando, não põe palavras na minha boca. Eu só disse o seguinte, gente, eles são jovens e todo mundo sabe, aí cara, vamos nessa, pô. Aí, ó, e o cara até fica meio incomodado de ir junto com os amigos para a balada, para a bebedeira, para o jogo, para a festa, porque você não vai falar, pô, os caras vão tirar uma comigo, porque agora eu sou o babacão da turma. Então, tem sempre um amigo que puxa para cá e a mulher, lógico, não gosta de um amigo puxando o marido para a gandaia. A mãe, por sentimento de mãe, vai saber lá as razões, não gostava dessa, né, amizade entre eles. Bom, a voz da mãe é a voz de Deus? Eu acho que sim, né, mas tem mães e mães. No caso da, aí era uma mãe, me parece de verdade, a mãe do Kevin. Não é que o Kevin morreu, virou santo, gente, o Kevin, ele estava lá por livre, espontânea vontade, livre e arbítrio. O Kevin sempre teve problema com drogas, a mãe deixou bem claro isso. Só que o Kevin é um menino talentoso, era um menino talentoso. Então, a estrela brilha e ofusca e atrai. A luz atrai o quê? Não é? Tudo que está à volta. Então, tem muita gente que queria o brilho do Kevin, queria viver o sucesso do Kevin, porque eu não preciso ser tão famosa quanto o meu amigo, porque eu posso usufruir do que meu amigo tem, mas desde que meu amigo tenha disponibilidade para mim. O meu amigo casado pode não ser tão interessante, meu amigo na igreja pode não ser tão interessante, o meu amigo numa viagem de negócio já não é, pode não ser tão interessante. Então, a mulher fala que eles deveriam ter voltado para São Paulo, não voltarem, o Kevin pagou o hotel no final de semana para eles, e que teve uma briga na recepção do hotel. resumo da ópera. Não somos detetives, o Ricardo é um analista comportamental, eu sou uma apresentadora, ele fez a análise do que ele entende e domina da arte dele, eu fiz os comentários do meu lado como comunicadora, a polícia agora faz o dé, mas um comentário meu final é o seguinte, por que que essa história não foi ainda encerrada? Eu acho que eles estão sendo cautelosos, isso é muito bom, para você ter as vias aí, as alternativas e tudo mais. Também para concluir, então, mais uma vez, eu acho muito legal isso, eu sempre falo disso, que é o seguinte, a gente utiliza desse material para exemplificar aquilo que a gente sabe fazer, então, no meu caso, eu uso esse material para demonstrar o quanto a linguagem silenciosa é possível você aplicar e você ter muito mais conteúdo do que simplesmente ouvir as palavras, mas você ter essa junção entre o que é dito e o que não é dito. Isso, para mim, é de suma importância, porque você pode aplicar isso que eu ensino na tua vida pessoal, profissional, você que é médico, psiquiatra, você que é dona de casa, você entender um pouco mais do que sua filha está dizendo para você, se ela está sofrendo bullying ou não, se o seu vovozinho está sofrendo maus tratos com o cuidador, se aquele seu amigo na tua empresa está sendo legal com você ou não, ou seja, você utilizar isso como material bruto para você colocar na tua vida. Agora, tem gente que quer saber do caso em si, tudo bem, vai também ter ali a sua descoberta, vai ter a sua resposta. Você disse uma coisa muito importante, Márcia, que eu terminei na minha conclusão lá no vídeo, uma das conclusões, que é a seguinte, primeiro, você bancar um amigo, não tem problema nenhum, desde que isso esteja muito claro para você. Então, por exemplo, eu já tive um amigo, um não, já tive uns dois, três, que não tinham puto no bolso, mas eram pessoas extremamente divertidas, extremamente solistas, amigas, que era gostoso estar com essas pessoas, uma pessoa de um cunho, assim, tão prazeroso de conviver, que a gente já chegou a bancar muitas coisas, saídas, viagens, noitadas, de você pagar tudo, porque era legal aquela pessoa estar com você. E ele tinha essa troca, porque é amigo, entendeu? Tipo, cara, não se importa com dinheiro, vem comigo, fica comigo, que é legal. Agora, você tem aquele outro grupo, que na realidade, se aproxima de você, para como dizia o outro, sai da minha aba, sai para lá, com o pagode lá, que é o cara se aproxima, e ele quer usufruir, e quer que você banque. É como se vendesse a amizade. Pô, sou seu amigo, banca aí. Pô, sou seu amigo, paga a conta. Então, esse tipo de amizade, é que a gente tem que tomar cuidado, para ver se realmente, essa pessoa, ela está gostando. Aí, eu gosto muito de uma frase, que eu terminei lá, que é o seguinte, será que essa pessoa está valorizando mais, os meus pecados, ou as minhas virtudes? Porque, se a pessoa estiver valorizando, mais os seus pecados, do que as suas virtudes, de duas uma, ou está faltando virtude em você, ou realmente, essa pessoa, não serve para estar do teu lado. Então, quando os seus amigos, eles valorizam muito mais, a cachaça, a droga, a vida louca, a traição, do que as outras, e isso não é amizade, isso não é amizade, isso é vida louca. E dá para você ter uma vida louca, sem droga, sem traição, sem transgredir, regras sociais. É como eu disse lá, você pode ser intenso, você pode ser um cara, workaholic, que vai escrever, que vai compor, que vai andar de skate sem parar, vai surfar, vai ser amigo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, 24 horas virado, sem transgredir, sem usar droga, sem trair, sem estar no meio da transgressão. as pessoas às vezes acham que vida louca, obrigatoriamente, você tem que estar na transgressão. E o funk, ele traz, é funk, não é funk? O funk, ele traz muito isso, e às vezes os jovens não estão percebendo que ele pode ser vida louca e se tornar um grande médico, um grande cientista, um grande psicólogo, um grande cidadão, simplesmente, e pode sim trabalhar virado, sabe, ir para a gandaia, e curtir as amizades, e viver a vida intensamente, sem tudo isso, sem droga, sem traição, sem transgredir as regras sociais, é possível. Então, acho que isso que é mais legal, porque essa mistura acaba fazendo com o quê? Com que as pessoas, às vezes, vão gostar mais dos seus pecados do que as suas virtudes, mais da transgressão, mais do xingamento, mais, sabe, atacar bebida, brigar, falar um monte de palavrão, e se drogar, e viver no fio da navalha, entendeu? Então, que amigo que é esse? O cara quer que eu me destrua? Então, troca de amigo. Se os caras estão gostando mais dos seus pecados do que as suas virtudes, tem alguma coisa errada aí. Então, mais uma vez, só para concluir, se as pessoas quiserem ver essa análise inteira, está lá no meu canal, no YouTube, não minta para mim, deve sair, quem não assistiu as outras, como eu falei, tem acho que três análises lá, anteriores, essa quarta vai sair, hoje ainda, creio que lá para o final do dia, cinco horas, talvez, seis horas, a gente consegue liberar ela no YouTube, vai ser um grande prazer as pessoas assistirem. É isso aí. Olha, gente, o negócio é o seguinte, também tem aquela coisa, você tem que ver quem é teu amigo e quem é amigo do que você tem. No caso das pessoas famosas, quem é amigo do sucesso, no caso dos ricos, quem é amigo do dinheiro, nos casos dos bonitos, quem é amigo da beleza, ou é teu amigo. Então, a gente tem que ficar, realmente, infelizmente, não gostaria de dizer isso, mas temos que ficar muito atentos, muito alertas, não é? Porque nem sempre as pessoas estão tão puras assim, quanto a gente pensa. Agora, gente, sabe o que eu continuo dizendo? Ouçam as suas mães, sabe por quê? Ainda mais agora que eu sou mãe, eu sei como que é a palavra de uma mãe. A palavra de uma mãe é quase como que um recado de um anjo. Se a mãe não sente, não gosta, não aconselha, para pra pensar. Mãe não é apenas chata, mãe é também uma sábia que ama você. Então, ouça a sua mãe. Ricardo, super obrigada, arrasou mais uma vez, meu amigo ferido, meu parceiro de jornal. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Vamos aguardar, não está concluído nada desse caso, a polícia está investigando. Concluiu, sim, que a queda foi acidental. Tudo bem, sabemos disso. Concluiu, que houve o laudo, a perícia, estavam drogados, as lesões, o fígado, piriri, pororó. Agora, não concluir, isso tem outros elementos. Agora, quando eu me refiro a não conclusão, gente, eu me refiro a não conclusão da opinião pública. A Deolane não para de fazer histórias sobre isso. A irmã não para de falar sobre isso. A mãe fala que não quer ver o VK nem pintado. A história ainda não acabou. Seria bom que acabasse em breve. Exatamente. Um beijo, que vem com Deus. Obrigada pela audiência. Está lá no canal do Ricardo, não minta para mim no YouTube, a live vai subir agora. Até mais. Tchau, Ricardo. Obrigada. Obrigada. Até mais.